Bom dia a todos. Para início, a nossa vigésima primeira reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da vigésima reunião para aprovação. Dado que os diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente, informo que os itens 4, 5 e 11 foram retirados de pauta. Forma nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 3. E na sequência os itens 7, 12, 13, 15 e 24. De forma que passa a chamar o item de número 1, o processo 48.500, 62.25, 2013-98. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 1, de 2014, Anel, destinado à outorga de concessão para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor-relator, doutor Raívio Barros. Bom dia a todos. Por ocasião da 11ª reunião pública de diretoria, realizada em 8 de abril de 2014, a diretoria colegiária da Anel aprovou o edital do leilão número 01-2014 e respectivos anexos. Em 9 de abril de 2014, a Anel tornou pública a realização do leilão 01-2014 por meio da divulgação na internet do edital e publicação do aviso de convocação às linhas de transmissão, às substituações e às demarcelações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital do leilão. Estão contempladas no documento Consolidação de Obras da Rede Básica, ciclo de 2013 e agosto de 2013, elaborado pelo Poder Concedente, sob a coordenação do Ministério da Energia, e considera a implantação dos empreendimentos como técnica e economicamente viável, constituindo as melhores alternativas para a expansão e reforço do sistema de transmissão. Foi oportunizado à sociedade em geral, em 23 de abril de 2014, o prazo para envio de solicitações de esclarecimento sobre o edital, sendo que, em 2 de maio, foi disponibilizado no sítio eletrônico da Anel, adendo ao edital os esclarecimentos solicitados sobre o mesmo. No período compreendido entre 5 e 6 de maio de 2014, os interessados se inscreveram via internet para a participação do referente do leilão e aportaram as garantias de propostas nos termos do edital. A sessão pública do leilão ocorreu em 9 de maio, conduzido pela IBM Bovespa, com a supervisão da Comissão Especial de Citação da Anel, nas instalações da Bovespa em São Paulo. No período de 12 a 16 de maio, as proponentes que ofertaram os menores lances dos lotes vencidos entregaram os documentos de habilitação na Bovespa. Em 2 de junho, a Comissão de Citação emitiu o relatório de análise da documentação de habilitação e encaminhou o processo para apreciação da diretoria colégiana da Anel, com vistas à homologação e adjudicação do objeto do leilão 01-2014. É o relatório. Procuradoria. Trata de deliberação a fins de homologação do leilão 01-2014, de concessão de processos de transmissão. O edital foi aprovado pela Procuradoria, que examinou também a minuta do aviso de homologação e adjudicação sobre aspectos de legalidade. Matéria regida pelo artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9427, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Durante a sessão pública de leilão, não houve proposta vencedora para os lotes H, H e J e L, sendo que para os outros 8 lotes, se agraram os vencedores às propostas apresentadas a seguir. Então, na tabela 1, São relacionadas os lotes, as RAP máximas, as RAPs vencedoras, o deságio apresentado e o proponente vencedor. No lote B, a vencedora foi a Bengoa, com deságio de 9,42%. No lote C, a vencedora foi a Lopar Investimento S.A., com deságio de 4,99%. No lote D, a CIMI Holding, com deságio de 36,09%. No lote E, também a mesma empresa, com deságio de 23,24%. No lote G, a Bengoa, e no lote K, a Copel, e no lote M, também a Copel, com deságio de 6,53%. Nos termos do artigo 18A da Lei 8.987,95, o leilão foi realizado com inversão de ordem de fases. Dessa maneira, a Comissão de Citação analisou os documentos de habilitação apenas dos licitantes que ofertaram a menor RAP em cada lote, conforme preconizado no item 10 do edital. A Comissão de Citação avaliou a habilitação das empresas vencedoras do certame quanto ao cumprimento de todas as exigências editalícias, no tocante à regularidade jurídica, econômica, financeira, fiscal e da qualificação técnica, como também à adiplência com os encargos setoriais, conforme o item 10.11.9 do edital, e em conjunto com a Bovespa, concluiu pelo cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no edital. A Comissão de Citação, então, recomendou a homologação do leilão 01.2014 e a adjudicação dos objetos dos lotes às respectivas proponentes vencedoras. Não houve interposição de recurso quanto ao julgamento realizado pela Comissão de Citação. Diante do exposto de que o encosto do processo 48.500.00.62.25 de 2013, dígito 98, voto pela homologação do leilão 01.2014 e pela adjudicação às seguintes proponentes vencedoras dos lotes indicados no quadro abaixo. Na tabela 2, o lote A, vencedora, bengou a construção do Brasil Limitada, o lote C, alupar investimentos SA, o lote D, sim, ou de SA, o lote S, sim, ou de SA, o lote F, consórcio Cantareira, o lote G, bengou a construção do Brasil Limitada, o lote K, copel geração de transmissão SA, e, finalmente, o lote M, copel geração de transmissão SA. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu, então, por homologar o leilão 01.2014 da ANEL e pela adjudicação do seu resultado aos seguintes proponentes. Então, para o lote B, a bengou a construção do Brasil Limitada, lote C, alupar investimentos SA, lotes D e E, a sim, ou de SA, lote F, consórcio Cantareira, lote G, a bengou a construção do Brasil Limitada, e lotes K e M, copel geração e transmissão SA. Próximo item. Tchau, tchau. Obrigado.